Dona Carminda é peregrina desde criança. Os meus pais já eram peregrinas. Eu comecei a ir da idade de 9 anos com a minha mãe. Há 49 anos que faz o caminho a Fátima e só falhou apenas um ano. Foi o único ano que eu não fui a Fátima a pé, que a minha filha nasceu a 30 de abril. No ano seguinte continuei a minha jornada. Com o aparecimento da doença do marido, Carminda decidiu fazer algo mais especial pelos peregrinos. Estava muito doente e que vinha de avião. Foi para o médico com ele e o médico disse. Se eu tinha fé. E eu disse muita. Há 30 anos que fornece ajuda ao seu grupo de peregrinos. A partir daí o meu marido também começou a ser peregrino. Começou a ir a Fátima a pé. E ele disse-me, mulher, vai acabar a nossa jornada. E eu disse, não, nós vamos continuar. Porque eu vou começar a oferecer aos peregrinos, quando nós for para a Nossa Senhora, eu vou começar a oferecer algo mais especial. Então não podes caminhar, mas vamos arranjar um condutor e vamos levar a carrinha, vamos oferecer a carrinha com as coisas que nos dão. E hoje em dia essa tradição ainda continua. Continua. Cada vez? Sempre, todo. Agora, a partir de agora até ofereço tudo. Da minha parte, ninguém me dá um cêntimo porque eu não aceito. O grupo iniciou tudo junto a caminhada até o Santuário de Fátima. Mas logo no início, o imprevisível aconteceu. Foi a doença dele. Comecei a pedir à Nossa Senhora, cada ano que se passasse, se me ajudasse, eu ajudasse. E eu oferecer mais e cada vez mais e cada vez mais. Só que em Albregaria ele se sentiu-se mal e tive mesmo que ir para o Hospital de Aveiro. Os médicos fizeram o possível para ele estar à beira dos peregrinos. E no dia 11 ele estava no Santuário à beira dos peregrinos. Os médicos até estão rediantes da fé dele. Porque eu tive um médico que me disse, minha senhora, é mesmo de quem tem fé. O seu marido a lutar é mesmo de quem tem fé. Porque tenho muita fé na Nossa Senhora, sou fã dela. E gosto, gosto tanto de ela ser de fã, mas gosto da minha família. Diz ele, mulher, eu tenho um milagre, eu quero ir embora, eu tenho um alto, eu quero ir à beira dos meus peregrinos. Eu lembro que eu tenho uma grande promessa a fazer. Eu tenho que sair daqui para ir aos pés da Nossa Senhora. A 10 de maio eu saí da beira dele. O meu marido não punha uma gota de água à boca. Quem olhar para ele, eu não acordei. Eu estava internado no hospital. Eu não comia nada, menina. Foi um fenómeno tão grande, tão grande, que eu comecei a comer, comecei a comer, mas até que nada se tinha passado comigo. E eu telefoni para a minha mulher, e eu telefoni para a minha mulher. Isto é um milagre. Estive internado. Perdi uma batalha, mas ganhei uma guerra. 11, 12 e 13, ele esteve em Fátima. O milagre da Nossa Senhora. Conseguiu manter a sua promessa e foi a Fátima. E fiz a minha promessa e eu botei 15 quilos abaixo de uma semana, menina. E consegui. Mas digo-lhe uma coisa, tive muita coragem, mano. Tenho muita força comigo. Porque se eu não tivesse força comigo, hoje eu não estava aqui. Ao ano, continuaremos. Gosto muito da Nossa Senhora. São vários os peregrinos que se movem pela fé. Há cerca de 8 anos que faço esta caminhada. Fui com a minha fé, com a minha devoção. Fomos agradecer à Nossa Senhora. Mas já faço esta caminhada desde os 20 anos. Quem faz esta caminhada uma vez e quando consegue chegar à Nossa Senhora, depois nunca mais quer parar. No caminho passa-se muita coisa. Há tristezas, há alegrias, há muitas dores. E quando se chega à rotunda e começamos quase a entrar no santuário, as dores parecem que vão desaparecendo. E há mesmo quem faça todo o percurso em silêncio. Então, ouvi dizer que vai os 7 dias, foi os 7 dias, em silêncio e até Fátima. Porquê? É fé e promessa que eu tenho. Eu já vou em silêncio há 7 anos. E já percorro estes caminhos há 13 anos. E quando chega à Fátima, como é que se sente após estar 7 dias sem falar? Olha, não consigo dizer nada, só me apetece chorar, não me saem palavras para ninguém, não sei o que dizer. Alfredo Lemos fez parte da caminhada descalço, desde a cova da Iria até ao santuário de Fátima. Como aconteceu aqui no nosso refino, eu prometi a mim mesmo, por eles, que eu ia fazer a última etapa descalço. Quantas pessoas é que levou consigo este ano? Foram 18, 18 pessoas. Minha conta e não só. Pronto, isto agora também, colaboração com os meus fornecedores. Com as pessoas que nos ajudam, mas a maior parte é a minha. Porque ela organiza bem o grupo todo, de tal forma em que o grupo vai todo unido. Estou com a dona Caraminda há 4 anos. Temos um grupo muito unido. Ao princípio nós nos conhecíamos, depois começámos a conhecer todos pelo caminho. Ajudam-me, que não falam para mim. Tudo. Adoro. Ajudam-me, que não falam para mim. Ajuda-me, que não falam para mim. Amém.